Olá, pessoal! Sou o professor José Rogério e trabalho nos cursos presenciais da Universidade Estadual de Ponta Grossa e aqui na Educação à Distância. Eu atuo nas licenciaturas e na formação de professores, na área de filosofia e de fundamentos da educação. Nesse curso, nós abordaremos os conhecimentos específicos da área de fundamentos. A ação de fundamentar alguma coisa vem da necessidade de dar consistência, apoio, firmeza. Já a palavra educar vem de educare, que na sua origem designa o ato de amamentar, de criar. E também vem de educere, que quer dizer levar para fora, fazer sair, tirar de, dar à luz, produzir. Está aí, então, conduzir de um estado ao outro, modificar. De fato, qualquer tipo de educação quer produzir algum efeito de mudança no educando. A educação é, portanto, um fenômeno humano e que merece toda a nossa atenção. A educação ocorre em todas as sociedades e, evidentemente, hoje em dia, há muitos espaços e modalidades educativas. A gente educa em casa, na igreja, na associação, no clube, nas mídias e, de modo especial, na escola. É principalmente na escola que nós vamos trabalhar e educar. Assim, enquanto professores, devemos perceber que o trabalho docente traz consequências na vida dos educandos. Desse modo, eu convido você a se preparar para ser um bom professor, um bom profissional da educação. E a primeira trilha ou preceito que nós devemos seguir é que temos de fugir das armadilhas do senso comum e de tudo aquilo que reproduz a mesmice na educação. Um caminho para superar a mesmice está primeiro no seu empenho, na sua vontade e compromisso de produzir conhecimentos. E para isso, precisamos de ferramentas. Você pode contar com os conhecimentos das ciências da educação e da filosofia. São consideradas ciências da educação todas aquelas que permitem ao educador conhecer e enfrentar a complexidade do educando e do processo educativo em suas várias dimensões. Dentre elas, a dimensão histórica, sociológica e filosófica. Quanto aos conteúdos desta disciplina, eles foram subdivididos em quatro itens ou unidades principais. O primeiro, a educação como objeto de reflexão das ciências sociais e da filosofia. O segundo, a educação e a sociedade no Brasil numa perspectiva histórica. O terceiro, as tendências pedagógicas na educação brasileira, uma abordagem filosófica e pedagógica. E o quarto, a questão dos valores e o debate da pós-modernidade na educação. Essas quatro unidades formam um conjunto introdutório ao tema dos fundamentos. Por isso mesmo, as unidades se constituem numa espécie de trilha de estudos a ser percorrido. A cada semana, procure ler os textos, fazer as atividades e interagir com os colegas. Se tiver dúvidas, busque auxílio com a doutoria. E se tiver dificuldade nos conteúdos específicos, pode contar sempre com o professor formador para esclarecimentos. e se tiver dificuldade nos comentários. Desejo a todos vocês um bom curso para todos. Um abraço e até breve!